Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, o que são receitas públicas? São ingressos de recursos financeiros, ou seja, a entrada nos cofres do Estado. Então, as receitas públicas, elas podem ser receitas orçamentárias ou receitas extra-orçamentárias. O nosso foco da nossa aula, nós vamos, dessa disciplina, são as receitas orçamentárias que nós vamos estudar, a classificação e os estágios da receita. Bom, então vamos ao conceito de receita conforme Carvalho. Então, são ingressos de recursos financeiros que incorporam definitivamente ao patrimônio público. Então, receita orçamentária são aquelas receitas que pertencem ao patrimônio público. Exemplo, IPTU. Então, o IPTU, o IPVA, nós vamos trabalhar muito nessa aula com o IPVA, então são receitas que elas entram e ficam definitivamente no patrimônio público. As receitas extra-orçamentárias, não, elas só transitam pelo patrimônio público. Então, o exemplo que nós temos são calções que são recebidos para participação em licitações, garantias de contrato. Então, eles transitam pelo patrimônio público, mas pertencem a terceiros. Um outro exemplo que nós temos são as consignações que são descontadas dos servidores públicos. Exemplo, lá tem um servidor que paga pensão alimentícia, certo? Então, nós temos situações que essas receitas, elas transitam pelo patrimônio público, mas ela não pertence ao ente público, ela pertence a terceiros. Então, já as receitas orçamentárias, que é o nosso foco, elas incorporam definitivamente o patrimônio público, que são utilizados para manter as funções do governo. Vamos continuar nos slides. Então, nós temos a classificação da receita orçamentária conforme o MCASP 2021. Então, nós devemos observar sempre que a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela sempre promove atualizações no manual de contabilidade aplicada ao setor público. Por quê? Porque a contabilidade pública está em processo de convergência às normas internacionais. Então, a classificação tanto das receitas e das despesas orçamentárias tem que serem atualizadas conforme essas normas internacionais. Então, ano passado, no finalzinho do ano, foi editado esse novo manual. Os entes federados, então, para o exercício de 2022, ainda podem utilizar o MCASP anterior, que é referente ao ano de 2018. Mas tem alguns municípios e alguns estados que já elaboraram suas leis orçamentárias, principalmente relacionadas às receitas e às despesas orçamentárias, conforme a codificação do MCASP de 2021. Então, vamos lá para os slides para a classificação da receita orçamentária. Então, a receita orçamentária, ela pode ser classificada por natureza, por fonte de destinação de recurso e por indicador de resultado primário. Então, são essas três classificações definidas pelo MCASP. Pela doutrina, tem outras classificações da receita orçamentária, mas como o nosso curso é de tecnologia, então, vocês vão trabalhar no dia a dia, lá do ente público, o nosso foco aqui será especificamente a classificação definida no MCASP. Continuando nos slides, então, nós temos a classificação da receita por natureza. Então, ela foi definida por números de código decimal, onde está definido isso, lá no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 4.320 de 64. Depois, no âmbito da União, a codificação é normatizada pela portaria da SOF. Temos que nos estados é feita por meio de portaria interministerial da SOF e da STN. Então, a codificação das receitas orçamentárias, tanto do município como dos estados, ela é definida por esses órgãos da União. Então, o estado, os municípios não podem criar sua própria codificação, tem que seguir as regulamentações, as portarias definidas pela SOF e pela STN. Bom, continuando aqui nos slides, na classificação da receita orçamentária por natureza, a possibilidade de associar de forma imediata a receita principal com aquela dela originadas. A associação é feita por meio de um código numérico de oito dígitos. Então, conforme o MCASP de 2021, teve algumas alterações relacionadas a esses oito dígitos. É o que nós vamos tratar aqui. Bom, continuando, na classificação por natureza, quanto à categoria econômica, as receitas podem ser classificadas em receitas correntes e receitas correntes intraorçamentárias. Tá bom? As intraorçamentárias são aquelas receitas geradas dentro do próprio órgão. Um exemplo aqui, nós temos o Instituto Federal de Rondônia e ele paga a publicação para a imprensa nacional. Então, eles estão no mesmo ente federado, mas ele gera o IFRO, ele gera a receita para a imprensa nacional. Então, essa receita de publicação que o IFRO paga para a imprensa nacional, lá nas receitas da imprensa aparece como receitas correntes intraorçamentárias, que é dentro do próprio ente. Tá bom? Então, aí nós temos as receitas correntes, eu já vou explicar aqui para vocês, são aquelas receitas para manutenção da máquina, aquelas receitas que vem para... que não tem destinação específica, por exemplo, para questões de capital. Exemplo de receita corrente que nós temos é o IPVA, certo? Então, ele pode ser usado para custear qualquer despesa da função do governo, é claro, tirando as questões obrigatórias de educação e saúde. Já as receitas de capital, elas são específicas. Um exemplo de receita de capital que nós temos é a venda de bens móveis doente. Então, nós temos aqui o nosso estúdio e muitas vezes nós temos bens que eles não atendem mais a finalidade da instituição ou não compensa fazer o seu conserto. Então, a instituição pode fazer o leilão desses bens e a receita que advém deste leilão é classificada como receita de capital. E nós temos aqui também a receita de capital intraorçamentária. Então, do mesmo jeito, são aquelas receitas de capital gerada dentro do próprio ente. Tá bom? Vamos agora à classificação da receita orçamentária quanto à origem. Então, nós temos a origem é o detalhamento das categorias econômicas, receita corrente e receita de capital. Porque nós temos várias receitas correntes e várias receitas de capital. Com vista a identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos. Então, os códigos da origem para as receitas correntes e de capital estão de acordo com a lei 4.320 de 64. Então, vamos lá. Então, classificação da receita orçamentária. Então, nós temos, olha, receitas correntes 1. Então, lembrando o código 1, já que nós já temos, são oito dígitos. Então, nós já temos receitas correntes é o dígito 1. Receitas correntes intraorçamentária é o 7. Aí, nós temos a classificação quanto à origem, que está marcada aqui de verdinho. Então, as receitas correntes, elas podem ser de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, de receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, vamos explicar aqui a origem, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, o IPVA, então, se você tem um veículo, essa receita, quando entra nos cofres do Estado, ela é classificado quanto à origem de impostos. O IPTU recebido pelo município também é classificado quanto à origem como impostos. Aí, nós temos a cota parte do FPM e do ICMS que é recebido pelo município, é classificado como uma receita corrente, quanto à origem, ela é o quê? Uma transferência corrente. Bom, agora nós vamos à classificação quanto à origem das receitas de capital. Então, a receita de capital, ela tem tanto a receita de capital recebida pelo órgão e também as intraorçamentárias, que são recebidas dentro de entes ligados, tá? Então, nós temos aqui operações de crédito. O que são operações de crédito? Então, a prefeitura, o município, o Estado, ele pode fazer empréstimos, tá? Para realizar, por exemplo, é a questão da cobertura asfáltica. Então, ela pode realizar a operação de crédito junto às instituições financeiras. Então, a gente vai classificar essa receita como operação de crédito. Lembrem que eu falei da venda de bens móveis? Então, quando o ente fez o leilão, recebeu o valor desse bem que foi vendido, essa receita é classificada em alienação de bens, tá bom? A amortização de empréstimos aqui é quando o ente, ele empresta. Então, o ente, o Estado, o governo federal, ele pode realizar empréstimo e pode receber também, depois ele vai receber esse empréstimo. Então, é classificado como amortização de empréstimo. Aí, nós temos outras classificações. Bom, vamos agora à classificação da receita orçamentária quanto à espécie. Então, nós já vimos dois códigos, são oito. Vamos agora à classificação da receita orçamentária por natureza. Nós já vimos dois códigos. Agora, vamos para o próximo, que é quanto à espécie. É o nível de classificação vinculado à origem. Então, a origem, o que é a origem? Então, nós vimos lá impostos, certo? Permite qualificar com maior detalhe o fato gerador. Então, aqui na espécie, a gente vai conseguir detalhar mais especificamente esta receita. Exemplo. Então, eu tenho ali na origem, contribuições, que é o código 1.2. Nós vamos ter as espécies, contribuições sociais. Aí, o código vai ser 1.2.1. E vamos ter também, olha, todos conhecem muito bem aqui, as contribuições para custeio da iluminação pública, certo? E a classificação dela quanto à espécie vai ser a 4. Então, aqui, 1, 2 e 4 é a contribuição para custeio da iluminação pública que nós pagamos na nossa conta de energia. Bom, vamos aqui, classificação quanto à espécie. Eu trago lá no roteiro de estudos, tem todas as espécies, tá? Então, nós temos aqui dos impostos, taxas e contribuições, a gente tem a espécie 1, que é impostos, 2, que é taxa e 3, que é contribuições de melhoria. E aí, eu trago todas as outras que vocês podem acessar esse material lá no roteiro de vocês. Bom, agora, nós vamos à classificação da receita orçamentária por natureza até 2021, tá? Então, até ano passado, se os entes públicos também fizeram o seu orçamento com base no MCASP de 2018, provavelmente a classificação da receita orçamentária vai estar dessa forma. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui nós temos a categoria econômica. Então, eu trago aqui um exemplo de receita. Então, a categoria econômica 1 representa a receita corrente. A origem 1 representa impostos, taxas e contribuições de melhoria. A espécie 1, como nós mostramos ali, é impostos. Aí nós temos o desdobramento para identificação das peculiaridades. Aí nós temos o código 8012. Aí nós temos aqui a classificação do imposto de propriedade de veículos automotores que foi recebido pelo governo, tá? Aí nós temos o último código, que é chamado de tipo. E nesse caso, esse tipo é principal. Então, quando é 1, é principal que identifica o tipo de arrecadação principal. Então, nós temos juros. Aí ele vai ser, não será que mais 1, ele vai mudar. Quando eu recebo juros relacionados ao desdobramento imposto sobre propriedade de veículos automotores, esse tipo aqui, ele irá alterar, tá bom? Bom, agora nós vamos para a classificação da receita orçamentária por natureza a partir de 2022. Então, os entes, o orçamento que foi elaborado a partir de 2022, deve seguir esta nova estrutura que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Então, vamos lá. Tem algumas alterações bem simples. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui 1, categoria econômica, receita corrente. Essa parte não alterou, né? Nós temos a origem, continua a mesma, que é 1, é impostos, taxas e contribuições de melhoria. A espécie, nós temos impostos, também não houve, até o terceiro dígito, não houve alteração com o novo MCASP. Agora, olha só, o desdobramento para a identificação das peculiaridades. Então, se vocês observarem aqui no slide anterior, o desdobramento era outro. Mas, agora, com o MCASP, os municípios, vocês verificam aí que 51 está de vermelhinho. Então, os municípios e os estados têm algumas alterações de codificação e devem seguir essa estrutura definida do MCASP. Então, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, agora vai ficar com o código 251, 0. E o tipo, que identifica o tipo de arrecadação, ele vai do código 0 a 9. Então, quando a pessoa pagou o IPVA em dias, o código será 1. Aí, quando ela pagou com juros, então a parte relacionada a juros, o tipo aqui já altera. Tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de classificação das receitas orçamentárias na LOA do governo de Rondônia, do ano de 2022. Esse material, ele está disponível para vocês lá no AVA, tá? Essa lei orçamentária eu vou abrir aqui a partir da página 11 para mostrar a classificação da receita orçamentária. Então, a lei orçamentária do governo de Rondônia, vocês podem acessar. Vou colocar aqui logo na página 11 para mostrar para vocês, vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui nós temos a classificação da receita. Opa, aqui. Olha, governo do estado de Rondônia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Então, nós temos aqui, olha, se a gente observar, vamos procurar aqui a receita Impostos sobre Propriedade de Veículos Automotores. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então, nós temos aqui, olha, o código. 1, aqui, olha, Impostos sobre Propriedade Automotores. Então, a classificação já com os oito dígitos, ela está aqui, olha. Então, vamos lá. Como que está classificado o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores? Então, nós temos aqui, olha. Então, ela está 1, 1, 8, 0, 1, 2, 2, 1. Que é o quê? Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores Principal. Aí, quando está relacionado a juros, vocês verificam aqui, olha, que já altera o último dígito. Multas e juros, o tipo já é 2. Então, no caso de IPVA de dívida ativa, já altera novamente, olha. Dívida ativa é o tipo 3. E vai fazendo as alterações. Perdão, isso aqui é a LOA de 2021. Então, a LOA de 2021, ela ainda está utilizando a nomenclatura, a classificação da despesa, conforme o MCASP de 2018. Mas a LOA de 2022, eu fiz essa verificação, ela já está utilizando a nova codificação do MCASP de 2021. Bom, agora vamos continuar aqui a classificação da receita orçamentária para apuração do resultado primário. Então, nós temos as receitas primárias, que são aquelas provenientes de receitas correntes, exceto receita de juros. Então, o que são receitas primárias? São todas as receitas correntes, exceto a receita de juros. Exemplo, tributos, concessões, vendas de ativos. E as receitas financeiras são as receitas de juros e as receitas contraídas por meio de dívidas. Então, nós temos a classificação da receita por natureza e por resultado primário. Então, agora nós estamos vendo por resultado primário. Então, o exemplo de receita financeira que nós temos é operações de crédito. Bom, a classificação da receita por fonte e destinação de recurso. Então, nós temos a destinação vinculada, que é o processo que vai vincular a receita à despesa específica. Então, nós temos o recurso recebido do FNDE para compra de merenda escolar para as escolas municipais e estaduais. Então, é uma receita de destinação vinculada, porque ela só pode custear despesas com merenda escolar, correto? E nós temos aqui no slide também as receitas de destinação ordinária, que é o processo de alocação livre entre a origem e aplicação de recursos, que é a despesa. Um exemplo, então vamos aqui pegar o IPVA, já que nós estamos falando sobre ele. Então, nós temos o IPVA, ele é destinação ordinária, livre, depois que a gente retira os percentuais obrigatórios de educação e saúde. Aí, nós podemos utilizar o que? O restante dessa receita para custear qualquer função de governo. Por exemplo, cultura, esporte, o que o governo, na sua discricionariedade, não, nós vamos utilizar para atender essa função do governo, ele pode utilizar para recuperação de estradas vicinais também. O que o merenda escolar não pode? Merenda escolar vem específico para merenda. Se o prefeito, ele pode até fazer isso, né? Mas se ele fizer isso, ele vai responder por ato de improbidade e vai ter que devolver os recursos aos cofres públicos, tá bom? Bom, agora nós vamos falar dos estágios da receita, da receita pública. Então, como que se desenvolve a receita pública na administração, mais relacionada à receita orçamentária. Então, primeiro nós temos o que? Vamos lá para os slides. A previsão. Então, a gente é feito a previsão de quanto vai se arrecadar naquele período, com base em que é em metodologias. Então, aqui o Estado de Rondônia, o Tribunal de Contas do Estado tem um programa com base nas receitas arrecadadas. Em períodos anteriores, em anos anteriores, eles criaram um sistema e se apura o montante que o ente federado irá receber no ano seguinte. Então, o primeiro é a previsão. A previsão da receita é feita sempre no ano antes da execução da receita, tá certo? Depois nós temos o lançamento. Então, vamos lá. Tem algumas receitas, por exemplo, o IPTU, o IPVA, que o ente, né, tem o setor fazendário, que faz os lançamentos dessa receita em sistemas específicos. Identifica o que? O credor, o fato gerador e lança os montantes. O IPTU, que a gente sempre paga no início do ano, é feito por meio de lançamento. Aí depois nós temos a arrecadação, né, que é quando você vai lá na instituição financeira ou acessa o seu banco e efetua o pagamento do IPVA e do IPTU. Que é, essa arrecadação é realizada pelos bancos e depois da arrecadação, o que que nós temos? O recolhimento. Que os bancos transferem esse recurso para o ente público. E eles fazem o quê? O lançamento lá no caixa, cai especificamente na conta de arrecadação do ente federado. Que, neste momento, quando eles recebem essas informações, é feito o quê? É feita a classificação da receita por natureza. Lembrem lá? Receita corrente, a classificação por origem, espécie, desdobramento, tipo. É na hora do recolhimento pelo ente público que é feita a classificação por natureza da receita. E depois é feito o quê? A destinação. Por quê? Quando cai nos cofres públicos, bom, recebemos o IPVA. Mas parte desse IPVA tem que ser vinculado à educação e à saúde. Então é feita essa destinação e o restante pode ser gasto dessa receita em qualquer função do governo. Bom, nós finalizamos a nossa aula aqui. Eu apresento para vocês as referências que estão disponíveis lá no material. Na minha biblioteca também tem algumas referências que eu cito no roteiro. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância. Mudando realidades. Mudando realidades. Música